Muito bom dia de novo a todas e a todos. Um grande gosto aqui de regressar para vos ministrar nestes dois dias este curso de Direito Eleitoral. Eu vou seguir a minha intervenção através do PowerPoint que vai sendo projetado e uma vez mais renovo os agradecimentos ao Sr. Procurador de República da Guiné-Bissau pelo convite que me fez para estar convosco, ilustres membros do Ministério Público deste país para poder falar-vos um pouco sobre as questões de Direito Eleitoral. E realmente o momento é um momento oportuno porque se avizinham eleições presidenciais marcadas para 24 de novembro de 2019 e o Ministério Público também tem a sua palavra a dizer nessa matéria. Eu falarei um pouco em termos gerais, mas também depois referir-me em particular ao Estatuto do Ministério Público nos Atos Eleitorais. Aqui tem o sumário da minha intervenção, portanto os vários pontos da agenda da minha intervenção. No fim eu deixarei ficar o PowerPoint para vosso uso, portanto não se afadiguem em tomar notas muito minuciosas porque depois terão acesso ao PowerPoint. E portanto a ideia é nestes dois dias falar um pouco primeiro na teoria do Direito Eleitoral, o que é que significa o Direito Eleitoral, que regras são essas e o que é o fenómeno que está subjacente, que é precisamente o fenómeno da eleição e do mandato eleitoral. Depois, em segundo lugar, descrever o próprio fenómeno do processo eleitoral, como é que ele se organiza, quais são as suas várias fases e regras, sempre possível fazendo referência à vossa legislação, quer à Constituição, quer às várias leis eleitorais, que são essencialmente três, a lei do recenseamento, a lei das eleições presenciais e legislativas e a lei da Comissão Nacional de Eleições. Em terceiro lugar, aquilo que diz respeito aos problemas do contencioso eleitoral, isto é, quando há litígios, quando há discordâncias sobre o resultado das eleições ou sobre atos que são praticados durante as eleições, aqui eleições em sentido amplo, antes, durante e depois o ato propriamente dito da votação. E em quarto lugar, saber que papel a legislação reserva ao Ministério Público na preservação da legalidade eleitoral. Se ainda tivermos tempo de hoje falar sobre isto, senão falaremos amanhã. E até, talvez, generalizando um pouco, falando um pouco sobre qual é que é o papel do Ministério Público em geral no Estado de Direito Democrático. Não só em matéria eleitoral, mas também que outras funções, que outras missões podemos atribuir ao Ministério Público enquanto instituição judiciária e que colabora com a proteção dos direitos e com a defesa do Estado de Direito Democrático. Isso, claro, justificaria outro curso e, sobretudo, um curso que não seria bem dado por mim, porque estou parando especialistas e profissionais do Ministério Público que sabem melhor do que eu, naturalmente, o que é que o Ministério Público faz e quais são as vossas tarefas, as vossas competências e as vossas atribuições. Mas, começando pelo primeiro tópico, que diz respeito aos aspectos gerais do direito eleitoral e enquadrando o direito eleitoral no contexto atual que nós hoje vivemos, que é um contexto de Estado Constitucional. E o Estado Constitucional tem as suas regras, tem os seus tópicos que não podem ser desconsiderados. e, portanto, nós hoje vivemos num tempo histórico em que já não há monarquias absolutas, em que há leis escritas, em que há proteção de direitos fundamentais e, portanto, numa sociedade organizada a Constituição apresenta-se como um texto fundamental e nela nós encontramos as características fundamentais de uma certa comunidade política e de uma certa ordem jurídica. Portanto, nós hoje estamos numa fase da história universal a que, por convenção, chamamos de idade contemporânea e em que se podem colocar várias questões do ponto de vista da organização constitucional de um país. devemos viver em Estado de Direito, mas um Estado de Direito também deve ser um Estado republicano e laico, deve ser um Estado democrático, deve ser um Estado com economia de mercado e com Estado social e também um Estado unitário descentralizado. Portanto, estas são as características fundamentais e as opções que se colocam hoje quando nós falamos em Estado constitucional. Dentro destas vários pontos-chave na organização de um Estado constitucional, aparece um que é aquele que nos interessa em particular, que é, precisamente, o princípio democrático. A orientação, segundo a qual, quem manda é o povo e, portanto, os governantes exercem o seu poder, não a título próprio, não porque se escolhem a si próprios, mas porque são escolhidos. São escolhidos por alguém que é o conjunto dos governados, que são os titulares de soberania e, portanto, têm tarefas específicas conforme os cargos para que são eleitos e, de acordo com regras que devem preservar a verdade de uma escolha democrática. O princípio democrático não significa sempre que haja eleições. Pode haver democracia sem eleições, porque há outros métodos de exercer a democracia que não apenas através do método eleitoral. E, portanto, nós, ao viver em democracia, não temos eleições todos os dias, nem a todas as horas. Não estamos a escolher governantes todos os dias. Escolhemos os governantes de 5 em 5 anos, de 4 em 4 anos. No vosso caso, 5 em 5 anos para o Presidente da República. Mas a democracia também não se esgota na eleição, no ato eleitoral. É por isso que, segundo o que se suma a dizer, a democracia tem uma tríplice dimensão. Claro que a mais antiga, a mais estudada, a mais forte, é a chamada democracia eleitoral. Ou seja, o exercício do poder do povo através de um ato eleitoral, através de uma votação para escolher os governantes. Sim, essa é a básica forma de democracia. É a democracia mais crucial, mais elementar. Mas o pensamento político e científico tem vindo a evoluir para nos mostrar a existência de outras formas de exercício democrático. A tal tríplice dimensão. Portanto, há mais uma segunda dimensão e uma terceira dimensão. A segunda é a chamada democracia referendária. Que se traduz no facto de poder haver não apenas eleições para escolher governantes, sejam eles deputados, sejam eles presidentes, sejam autarcas, mas também o povo pronunciar-se através do referendo. O referendo não é uma eleição. O referendo é a escolha, a resposta a uma pergunta, ou a várias perguntas, dizendo sim ou não a essas perguntas. Mas não implica escolher pessoas. Implica tomar decisões sobre certos assuntos que, pela sua importância, são colocados à própria intervenção do povo. E, portanto, isso também está previsto na vossa Constituição. A vossa Constituição prevê eleição no artigo 2º, quando diz que a soberania nacional reside no povo e o povo exerce o poder político através dos órgãos do poder eleitos democraticamente. Portanto, aqui está a palavra eleitos e eleição. Mas, curiosamente, este mesmo artigo, artigo 2º, nº 2º, também diz que o povo pode exercer a democracia diretamente. Ora, o que é que é diretamente? Diretamente é através de referentes. Claro que o diretamente também poderia ser através de eleição, mas como é que o diretamente está colocado em opção na parte final do artigo, o diretamente remete-nos para um outro artigo da vossa Constituição, que é o artigo 85, a linha B, através do qual se diz que compete à Assembleia Nacional Popular decidir da realização de referentes populares. Portanto, o povo também pode pronunciar-se, julgo que isso nunca terá acontecido na Guiné-Bissau, até à data, julgo eu, que o povo pode pronunciar-se por referentes. Isto é, o referente não é eleger pessoas, mas é fazer opções, responder a perguntas que são formuladas. Portanto, esta é uma segunda possibilidade de exercer a democracia. E depois temos uma terceira dimensão, a que se costuma chamar democracia participativa. É uma democracia mais informal. Já não se trata de eleger, já não se trata de referendar, mas trata-se de participar. Participar através do exercício dos direitos fundamentais de natureza política, sobressaindo desde logo à cabeça a liberdade de expressão política, a liberdade de opinião, a liberdade de reunião, a liberdade de manifestação, a liberdade de criar partidos políticos, a liberdade de criar associações, políticas ou não. Portanto, as várias liberdades públicas, como se dizia na doutrina francesa do século XVIII, as várias liberdades públicas que traduzem a ideia segundo a qual os cidadãos, no intervalo das eleições ou no intervalo do referendo, se os houver, os cidadãos não estão excluídos da democracia. A democracia continua a ser vivida no intervalo das eleições. Não há só democracia de 5 em 5 anos. Não há só democracia de 4 em 4 anos. Não. A democracia é diária. A democracia acontece todos os dias. Como? Através do exercício destes direitos políticos. Liberdade de imprensa, liberdade de comunicação social, liberdade de opinião, liberdade de pensamento. E, portanto, todas essas liberdades devem ser exercidas e essas liberdades exercem-se dia e noite pelos meios que estão ao nosso alcance, seja jornais, televisão, rádio, agora redes sociais, a internet, que de facto revolucionou o mundo no sentido da sua globalização e no acesso a toda a comunicação, às vezes coisas que até são indesejáveis, mas, de facto, a democracia participativa ganhou um novo fogo com a multiplicação e a aceleração e a facilidade de transmissão da informação que foi trazida pelas novas tecnologias de comunicação e de informação. E a vossa Constituição é também, tal como sucede em relação às eleições e ao referendo, obviamente sensível e protetora destes direitos de participação política. Basta ver o artigo 4º sobre a liberdade de criação de partidos políticos e isso tem sido uma realidade aqui na Guiné-Bissau porque tem havido novos partidos políticos, partidos que crescem e outros que descem, partidos que nascem de outros partidos, portanto, essa realidade, essa criatividade partidária, entre aspas, é uma realidade forte na Guiné-Bissau. Mas também os artigos 54 e 55 que aqui estão referidos são artigos muito importantes que se referem ao exercício das tais liberdades públicas. por exemplo, o direito de reunião pacífica em lugar de se abertes ao público, o artigo 54, reunião e manifestação, ou a liberdade de constituição de associações, o artigo 55, e portanto a liberdade de imprensa, o artigo 56, portanto, são direitos muito importantes de participação política. Claro que o exercício destes direitos, como em qualquer outro direito, não pode ser encarado de uma forma absoluta. Pode haver restrições a estes direitos. Porque estes direitos têm como limite o respeito dos direitos dos outros. E às vezes sabemos, e poderemos falar sobre isso mais tarde, às vezes sabemos que as pessoas cometem excessos no exercício destes direitos, podem causar honra ou a verdade das coisas, e estes direitos servem para exprimir opiniões. Não servem para pôr em causa a honra e a verdade das coisas. Mas é um assunto delicado, porque às vezes sob o pretexto de se restringir um direito por causa da honra, o que pode acontecer é pretender-se limitar a liberdade de expressão dos cidadãos. Isso também não pode ser. Portanto, às vezes a fronteira entre a honra e a liberdade de opinião, às vezes não é uma fronteira muito fácil de definir. Agora entrando na questão do direito eleitoral propriamente dito e sabendo o que é que isso significa. Aqui o direito eleitoral é um capítulo do direito constitucional. O direito constitucional tem a ver com a organização política e os direitos fundamentais, tal como eles estão plasmados numa Constituição. O direito eleitoral é uma parte desse direito constitucional em que se disciplinam os procedimentos ou os processos ou os atos eleitorais. E portanto, tudo aquilo que tem a ver com a intervenção dos cidadãos, mas também o modo de agir do Estado através das instituições que integram o que tem um poder para participar nos diversos atos e momentos eleitorais. no caso da Guiné-Bissau há um direito eleitoral naturalmente que bem conhecem e que estamos também para o conhecer melhor. A das ata é esta brochura que tem precisamente a legislação eleitoral que tem aqui na Guiné-Bissau. São quatro leis basicamente. Já me referi a três. A lei eleitoral do Presidente da Assembleia Nacional Popular, a lei do recenseamento, a lei da Comissão Nacional de Eleições e também há uma outra lei mais pequena que eu não vou referir assim em pormenor que é a lei que diz respeito à observação internacional eleitoral. Portanto, são estas quatro leis. Eu disse essencialmente porque ainda pode haver normas dispersas noutros diplomas. É o caso, por exemplo, da matéria dos crimes eleitorais. Podem estar no Código Penal ou depois nas leis estatutárias quer dos tribunais quer do Ministério Público disposições que completam estas leis para operacionalizarem a intervenção devida em cada uma das fases do processo. Hoje há agora a própria Constituição Eleitoral. Também há uma Constituição Eleitoral que é o conjunto das regras e dos princípios que estão na Constituição e que precisamente disciplinam e se relacionam com os atos eleitorais de um modo como os atos eleitorais se devem organizar. Portanto, também a Constituição, claro, é a primeira das leis eleitorais, não toda, mas nos artigos que têm em que se faz referência quer a regras quer a princípios de direito eleitoral. Sobretudo, estou aqui a referir-me aos artigos 59 e 60 que são os artigos digamos de chapéu para os vários atos eleitorais previstos. Mas, além dessas regras, esses princípios que nós encontramos quer na Constituição Eleitoral quer no direito eleitoral digamos de legislação ordinária também costumamos referir um conjunto de princípios de orientações gerais que são próprios do direito eleitoral. direito eleitoral aliás que na grevição não está codificado. Em alguns países há códigos eleitorais. O que é que isso significa? Significa que há uma só lei que tem todas as regras e princípios dos atos eleitorais. E até é lógico. Porquê? Porque se repararem bem a eleição é sempre é sempre feita da mesma forma. O que muda é se é uma só pessoa a ser eleita como presidente ou se são 102 deputados se for à Assembleia Nacional Popular. Mas a essência das fases eleitorais é sempre idêntica. É sempre idêntica. Não muda. e portanto mais valia que tudo estivesse numa só lei. Aliás no fundo a Guiné-Bissau aproxima-se disso porque se repararem na lei na lei 10 2013 que é a lei que eu vou referir em particular a que vou chamar a lei eleitoral por comodidade da expressão a certa altura refere-se a tudo e depois só particulariza em dois títulos as regras específicas quer para a eleição presencial porque o método eleitoral é diferente quer para a eleição da Assembleia Nacional Popular porque o método eleitoral também é diferente tudo o resto é igual. Portanto por que razão não está tudo numa única lei que tudo seria mais fácil se isso acontecesse. E digo isto sobretudo criticando Portugal porque Portugal neste aspecto é o país que dá o pior dos exemplos porque nós em Portugal temos legislação eleitoral desde 1979 se não estou em erro portanto há a legislação eleitoral em Portugal que vem de 1979 portanto tem-se tentado por diversas vezes fazer um código eleitoral mas de facto o poder político em vez de se preocupar com as coisas importantes às vezes entretém-se com coisas que não são na verdade tão importantes quanto esta. Mas como eu sou político não posso fazer nada se não apenas deixar aqui o meu lamento em relação a essa omissão de cuidar de um código eleitoral que pudesse ser importante apesar de tudo a Grébia Bissalda está bem melhor neste aspecto do que Portugal do ponto de vista da junção e da harmonização das normas e das leis aplicáveis. Mas agora referido-me a estes princípios o princípio da liberdade é óbvio portanto não haver constrangimentos nem com a ação física para que cada um possa ter a sua escolha em consciência todos serem iguais não há distinção entre votos entre homens e mulheres entre novos e velhos entre literados e literados ou entre povos e ricos isso não existe o princípio de imparcialidade das instituições que intervêm no processo eleitoral não devem tomar partido não devem interferir nos atos eleitorais mas a administração pública tem aqui um papel muito importante que é o princípio da neutralidade da sua atuação a administração pública não deve favorecer nenhuma candidatura e portanto deve afastar-se das opções eleitorais e neutralidade que no caso das instituições judiciais significa até mais do que isso significa imparcialidade que é até mais forte do que o princípio da neutralidade depois o princípio da nacionalidade quem vota são os nacionais são os cidadãos é dos poucos direitos que só está atribuído aos cidadãos de um país embora possa haver exceções se houver acordos com outros países depois chama a atenção para os dois últimos os dois últimos princípios que são muito importantes é aqui que está a essência do direito eleitoral que o distingue de outros direitos princípio da urgência num ato eleitoral todos os atos são urgentes vós que sois ilustres membros do Ministério Público da Guiné-Bissau e que lidam com as questões criminais sabem que também há uma urgência se houver réus presos se houver uma detenção ou se houver prisão preventiva todos os atos são urgentes por razões óbvias porque tem que ver com a restrição de um bem fundamental que é a liberdade individual havendo razões para haver medidas de população de restrição e de prisão aqui no direito eleitoral é a mesma coisa é a mesma lógica claro que aqui no ato eleitoral não há nenhuma prisão nem há nenhuma detenção pode haver se houver alguma coisa que ocorra mal mas não é isso que está em causa mas a lógica é a mesma por analogia ou seja todas as irregularidades que forem encontradas têm que ser resolvidas logo todas as impugnações todas as intervenções têm que ser urgentes porque o ato eleitoral é um ato eleitoral não digo instantâneo mas que tem um itinerário muito curto de tempo desde o momento em que começa a campanha eleitoral até o apuramento são poucos dias são poucas semanas e tudo tem que ser decidido logo porque o país não pode ficar eternamente à espera de saber quem é que tem razão no que respeita a um dissídio a um litígio eleitoral e portanto o princípio da urgência aplica-se a todos os atos de impugnação de intervenções no regime e nas várias fases do ato eleitoral portanto os litígios eleitorais precedem sempre outros litígios por um princípio de urgência e de antecipação em relação a outros atos judiciais e digo isto porquê porque sabem que muitas vezes o poder judicial a culpa não é não é vossa também não estou aqui a culpar ninguém culpem entre aspas digo isto porque às vezes os tribunais são acusados de uma grande lentidão ora precisamente para evitar a lentidão da justiça os atos eleitorais e a impugnação desses atos são considerados como atos urgentes depois há um outro princípio muito importante que também aqui no direito eleitoral tem uma aplicação decisiva que é o princípio da utilidade ou seja não há atos eleitorais inúteis ou não há atos eleitorais desnecessários e portanto também nas impugnações vamos ver isto mais à frente nas impugnações que forem feitas se se verificar que pese embora tenha havido irregularidades elas não são irregularidades que ponham em causa o resultado daquele círculo eleitoral o tribunal não vai invalidar as eleições mantém as eleições válidas embora tenha havido votantes que votaram mal que não podiam ter votado tenha havido alguma fraude mas se essas irregularidades não forem de tal maneira elevadas a ponto de mudarem o resultado permanecem a validade das eleições isto às vezes não é compreendido pelas pessoas porque as pessoas ficam indignadas como é que alguém votou duas vezes e o tribunal não invalidou a eleição naquela mesa mas se o partido ganhou aquelas eleições ou os partidos que ganharam com uma diferença de 30 votos mesmo que a pessoa tivesse votado uma só vez o resultado entre os dois partidos ganhos vencedores ou que tiveram mais votos nunca iria mudar se um teve 30 e o outro teve 20 qual é a diferença de mandatos atribuídos se um tiver 29 e o outro 21 nenhuma e portanto nesse caso o tribunal não declara a invalidade da eleição e mantém a válida da eleição embora tenha reconhecido que houve um votante que votou duas vezes por exemplo e portanto isso ou outra coisa ou alguém votou não podia ter votado agora a imaginação humana depois é muito frutífera nos exemplos que possamos dar mas isto é outra ideia depois mais à frente também vos mostrarei qual é o artigo da lei eleitoral que refere a este princípio que é a refração deste princípio da utilidade agora vamos ainda no plano mais teórico descobrir qual é o direito fundamental que está em causa numa democracia já vos disse que numa constituição há muitos direitos fundamentais nós temos muitos direitos temos direitos pessoais temos direitos no âmbito do trabalho temos direitos na sociedade no âmbito económico no âmbito cultural mas também temos direitos naquilo que nós chamamos no âmbito político temos direitos políticos ou para usar a expressão mais antiga temos direitos civis e políticos que correspondem à primeira geração de direitos fundamentais aliás em nome dos quais ou em nome da qual foram feitas as revoluções liberais e constitucionais do século XVIII sobretudo a francesa e a americana qual é o direito que está aqui em causa é o direito de sufragio aliás a palavra sufragio vem de sufragi que é uma expressão que já vinha do direito romano em que já havia essa era um dos quatro direitos de cidadania romana que era o direito de escolher as magistraturas romanas o tempo da república romana aí que se filia se filia boa parte dos direitos políticos o direito de ter cargos públicos e direito também de sufragio e portanto de ter uma intervenção uma participação política este direito pode ser visto de duas maneiras aquilo que nós chamamos o direito à capacidade eleitoral ativa e à capacidade eleitoral passiva o direito à capacidade eleitoral ativa significa que o nós podemos escolher candidatos portanto pessoas ou votar se for o direito de sufragio no referendo é tomar opções não é escolher pessoas se for o direito o direito de sufragio eleitoral já não é escolher opções mas é escolher pessoas mas agora falando mais sempre no direito eleitoral e não no direito de sufragio verificamos por exemplo que no no artigo 4º da lei eleitoral precisamente temos a definição desses mesmos direitos direitos de ser candidato desculpa o direito de ser de votar num candidato que é o artigo artigo 4º direito e dever de votar o direito de votar é pessoal intransmissível inalienável e o seu exercício constitui um dever cívico este é um muito importante o artigo sobre o direito de sufragio neste caso eleitoral não referendário e depois mais à frente há um capítulo que define o que é que é a capacidade eleitoral ativa e quais são as incapacidades eleitorais isto é aqueles que podem votar e aqueles que não podem votar é claro que aqui há várias questões que se podem colocar em primeiro lugar o direito de votar é um direito só ou é um dever a vossa lei diz que é um dever direito e dever de votar mas é um dever moral não é um dever jurídico mas há países em que o direito de votar é de exercício obrigatório há o dever de votar e se ele não for exercido pode haver sanções é o caso do Brasil por exemplo pode haver sanções aplica-se uma multa uma coima uma sanção pecuniária a quem não justificar a impossibilidade de ter votado portanto chamado voto obrigatório depois também claro que é preciso saber quais são os requisitos para se ser votante no século XIX o sufragio não era universal hoje o sufragio é universal até os anos 60 anos 50 as mulheres não votavam em muitos países ou aqueles que eram analfabetos não votavam mas isto hoje está ultrapassado mas ainda assim como é óbvio os menores não votam porque não têm maturidade ainda para o fazerem e pode haver situações de pessoas que não tenham capacidade de discernimento para o voto e portanto o artigo 9 da lei eleitoral estabelece as pessoas que por anomalia psíquica não podem votar ou então aqueles que tenham sido condenados por crime doloso portanto a prisão por crime doloso e enquanto não tiverem espiado a respectiva pena portanto são duas situações em que nós encontramos as incapacidades para poderem votar portanto estas pessoas não podem votar claro que esta questão não é incontroversa por exemplo nos últimos tempos temos existido a uma tendência para que os presos também possam votar em muitos países isso sucede em Portugal isso sucede se a prisão não estiver relacionada com uma atividade política precedente em princípio aquele que é condenado à prisão por roubo não há nenhuma razão para que não possa votar porque o exercício de um direito político não pode ser limitado por uma condenação que é exterior ao crime que ele cometeu que foi o crime de roubo agora se pelo contrário alguém é condenado porque foi corrupto ou porque cometeu crimes no exercício de um cargo público essa pessoa além de dizer presa também pode ficar privada do exercício de direitos políticos porque se ele votar a ser candidato e se votar a eleger vai continuar a ser corrupto e portanto essa pessoa o melhor é não votar à política nos tempos mais próximos e portanto o não votar à política é estar presa e mesmo depois de estar presa e sair pode ser limitada nos seus direitos políticos durante um certo período de tempo é o que acontece no Brasil quando há um impeachment isso pode implicar precisamente a cessação ou a suspensão de direitos políticos por um certo número de anos aqui a regra nas nossas constituições é de que quando alguém é condenado isso não implica automaticamente como efeito como uma pena acessória a suspensão dos seus direitos políticos ou de outros direitos conexos mas tem que ser determinada na sentença por exemplo vamos imaginar que um um taxista comete agora fora da política um taxista comete um homicídio atropelando uma pessoa homicídio negligente ou até doloso no exercício da sua profissão de taxista ele é condenado vai preso matou uma pessoa seja por tanto faz por dolo ou por negligência agora a pergunta é este senhor pode continuar a ser taxista fim da pena ele sai em liberdade pode continuar a ser taxista ou deve ser inibido do exercício da sua habilitação de condução ou um professor já agora já que sou professor também falo de mim próprio ou da minha condição perdão estou um pouco rouco um professor que é corrupto que dá notas a pedido dos alunos ou para favorecer alunos e alunas este professor não é idóneo e se comete um crime deixando-se corromper perdão este professor pode cometer um crime de barbricação de abuso de poder ou seja lá o que for mas também pode ser inibido do exercício da sua profissão de professor durante um certo período portanto não julgo que essa questão possa ser desligada portanto isto são algumas considerações assim em gerais sobre a capacidade eleitoral ativa agora também se pode colocar a questão de saber quem pode ser eleito não quem elege mas quem pode ser eleito porque pode não haver coincidência normalmente quem vota também pode ser eleito mas nem sempre normalmente dá exceções a exceção aqui de respeito desde logo aos cargos em que seja necessário ter uma certa idade para a Presidente da República só se pode ser candidato eleito quem tiver 35 anos algum cargo que exige uma certa responsabilidade mas pode haver depois outros cargos que impeçam a pessoa de quem ainda está para não fazer confusão de funções públicas e curiosamente os próprios magistrados do Ministério Público podem estar na situação de não poder ser candidatos a não ser que peçam depois autorização para poderem ser candidatos mas tem que suspender o vosso estatuto de membros do Ministério Público artigo 11 que estabelece um conjunto de ineligibilidades gerais por exemplo para a Assembleia Nacional Popular portanto tudo depende depois quer do cargo quer da situação de cada um mas portanto normalmente quem exerce funções públicas militares diplomatas juízes procuradores fica impedido de ser quem ainda está portanto não tem capacidade eleitoral passiva mas podem claro pedir a dispensa das funções para exercerem esse direito a ser candidatos portanto artigo décimo e seguintes da lei eleitoral em relação a este direito de sufragio eleitoral o que é que se pode dizer isso já está mais ou menos explicado em vários artigos da Constituição e também da lei eleitoral a Constituição aliás respeito muito clara no artigo 63 diz que o direito de votar para o Presidente da República é livre universal igual direto secreto periódico portanto também o mesmo em relação ao direito para votar para a Assembleia Nacional Popular para eleger deputados depois os artigos que estão na Constituição depois eles se repetem quer no artigo 4 quer no artigo 63 da lei eleitoral e aqui são as várias características o universal é de todos sem restrição de homens de mulheres de pobres de analfabetos ou de qualquer outra condição inalienável porquê? porque eu não posso renunciar ao direito de votar os direitos em princípio são renunciáveis mas estes não em geral os direitos fundamentais não são renunciáveis só alguns é que o são o que não confundam com direitos de exercício obrigatório um direito pode ser não renunciável mas pode ser não exercitável são duas coisas distintas intransmissível portanto eu posso não poder renunciar mas dar o direito de voto a outra pessoa em troca de dinheiro tu agora eu dou-te o meu voto mas tu dás-me 10 mil dólares eu não posso vender o meu voto o voto é intransmissível nem posso doar é uma intransmissibilidade quer a nonorosa quer a gratuita é um voto livre não pode ser objeto de coação ninguém me pode obrigar a votar em certa pessoa apontando uma pistola à cabeça seria sempre um crime de coação eleitoral é igual portanto todos votam com a mesma ponderação não é como nos clubes de futebol os sócios mais antigos têm mais votos do que os sócios mais modernos eu sou sócio há muitos anos do Sporting Club Portugal admito que não seja a maioria daqueles que me estão a ouvir mas como sabem nos clubes os sócios mais antigos têm mais votos do que os sócios mais novos acho isso uma injustiça porque a pessoa que está lá há mais tempo há de ser mais Sportinguista do que eu se estiver há menos tempo o Sportinguismo ou o Benficismo ou o Portismo não se mede pelo número de anos de que se é sócio de uma associação que eu saiba nos partidos políticos isso não é possível ainda bem mas ainda vai sendo possível eu acho que é inconstitucional nos clubes de futebol e nas associações esportivas e em outras associações tenho as minhas dúvidas sobre isso mas também já agora deixo aqui essa pergunta o Ministério Público talvez um dia pudesse pensar sobre isso o Ministério Público tem uma intervenção na validação dos contratos de associação quando se instituem as associações não sei se não será inconstitucional que uma associação determine uma discriminação dos sócios em função da sua da duração da sua pertença à associação dando a alguns mais votos do que a outros que acabaram de chegar mas não quero aqui lançar a confusão mas tenho as minhas dúvidas sobre isso embora a resposta possa diferenciar-se conforme a natureza da associação claro se for uma associação humanitária ou política isso é nem pensar já se for uma associação cultural desportiva já se teria de outra maneira mas isso já não seria possível numa associação religiosa por exemplo eu admito que a questão seja controversa mas também sei que doutrinariamente o assunto nunca foi muito desenvolvido depois o voto também é é periódico portanto se é periódico é porque os cargos são temporários e portanto no vosso caso 5 em 5 anos tem que eleger o Presidente da República é o que vão fazer agora o voto é secreto tem que ser exercido sem que ninguém veja porque se não for secreto também não é livre pode ser livre não ser secreto mas a liberdade quando uma coisa é exercida não de uma forma secreta é mais escassa direto porque é a própria pessoa que escolhe não pede a alguém que presbê por ela é pessoal e portanto pessoal significa que não dá uma procuração a alguém para votar por ele o que não é o mesmo que transmitir mas a procuração é um poder de representação do próprio portanto é um ato que não é suscetível de representação jurídica é isso que é pessoal e é presencial ou seja é um ato feito na hora não é feito nem eletronicamente ainda talvez possa vir a mudar ou por correspondência embora em alguns países haja votos por correspondência no caso de Portugal com os imigrantes admite-se o voto por correspondência que não é um voto não é um voto presencial é pessoal mas não é presencial é pessoal porque é a própria pessoa que enche o boletim mas não é feito na hora na presença da mesa é feito antes e é enviado por carta postal e único ou seja se o voto é igual as pessoas só podem votar uma vez se há pessoas que votassem duas vezes ou três vezes o voto nunca seria igual portanto estas são as regras que não são nenhuma novidade com certeza da vossa parte são as regras sobre as características do direito de votar do ponto de vista eleitoral agora como é que um sufrágio se organiza quando falo aqui em sufrágio falo sobretudo no sufrágio eleitoral não no sufrágio de referência embora as regras sejam as mesmas mais ou menos são as mesmas há dois aspectos muito importantes uma coisa é a organização administrativa eleitoral porque uma eleição não é só o dia em que se vota há todo um conjunto de atos e de instituições que precedem e que se seguem ao ato da votação que é normalmente um dia e portanto há toda uma organização administrativa eleitoral que no vosso caso é coordenada pela Comissão Nacional de Eleições e depois também há uma outra dimensão muito importante que é a fiscalização dos atos eleitorais portanto aqui como em qualquer assunto da vida os tribunais não podem ficar afastados de determinar se houve ou não ilícitos eleitorais e portanto qualquer ato eleitoral qualquer que ele seja está sempre submetido a uma tutela jurisdicional é isso que está aliás na lei no artigo 6º da vossa lei eleitoral que diz que todos os atos são suscetíveis de fiscalização por parte do Poder Judiciário também pois veremos em que termos essa fiscalização ocorre agora a pessoa